Meu nome é Maria do Socorro de Lima, eu moro aqui na Vila Progresso há 37 anos. O meu marido e meus dois filhos, e aqui é uma área de risco, e hoje nós estamos saindo, nós fomos contemplados com um apartamento na Nova Sintra. Um lugar onde não tem perigo de escorregadio. Nesses dias de chuva, de ventania, a gente não dormia, passava a noite toda em claro, porque não conseguia dormir preocupada, e vem na hora do vento levar as telhas. Agora nós vamos viver a vida nova, tudo de melhor para mim e para a minha família. Eu agradeço muito a Deus, entendeu? Por Ele ter dado esse presente para a gente. Foi um presente enviado por Deus, e eu agradeço todos os dias a Ele. E eu sou muito grata.